O varejo abriu o segundo semestre com queda, após julho demonstrar baixa de 1% no comparativo mensal. Descubra quais foram os principais destaques regionais e como se saiu cada setor varejista. Confira nossa análise completa logo após a vinheta. Olá, eu sou a Morgana, doutoranda em Economia e pesquisadora aqui no Instituto Propag. E esse é o Propag News. O seu programa mensal para se manter atualizado sobre o desempenho do varejo nacional e as principais análises do mercado financeiro. Hoje, vamos discutir o comportamento do comércio varejista no início do segundo semestre de 2024. O Índice de Atividade Econômica Estona e Varejo mostrou que em julho o setor registrou uma queda de 1% no volume de vendas em comparação ao mês anterior. É importante ressaltar que em junho tivemos uma variação de 0%. No índice restrito, a queda foi de 1,7% na análise mensal. E no comparativo anual, o índice ampliado apresentou um aumento de 0,1%, enquanto o índice restrito registrou uma queda de 1,5%. Apesar das quedas mensais, o volume de vendas ainda se mantém em níveis superiores ao de 2023. No entanto, essa diferença está diminuindo ao longo dos meses. Essa redução pode ser explicada por um segundo semestre de 2023 mais forte do que o primeiro, não representando necessariamente uma mudança de tendência no cenário atual. Enquanto isso, 4 dos 6 setores analisados apresentaram crescimento mensal em julho, mas a queda geral foi puxada principalmente pelos setores de artigos farmacêuticos e produtos alimentícios. A volatilidade desses setores ao longo do ano indica que é necessário esperar mais dados para se confirmar uma tendência de queda. Então, vamos analisar o desempenho dos setores específicos? Setor de tecidos vestuários e calçados. Esse setor teve um aumento de 0,4% no comparativo mensal, mais uma queda de 0,7% no anual. Já são dois meses consecutivos de alta para o segmento, reduzindo a diferença para 2023 e abrindo o segundo semestre de forma positiva. A alta pode estar ligada às liquidações de inverno e trocas de coleção que acontecem nesse período, o que geralmente atrai muitos consumidores. No entanto, é importante observar que, em comparação com o ano passado, ainda há uma queda, o que pode indicar desafios contínuos para o setor. Já a hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo foi um dos principais responsáveis pelo resultado mensal geral negativo, pois registrou uma queda mensal de 5,8% em julho, após uma queda de 0,5% em junho, mostrando volatilidade e completando dois meses seguidos de queda para o segmento. Essa queda acentuada pode estar ligada ao aumento dos preços de alimentos e bebidas que desestimulam o consumo. Esse setor é crucial para o varejo, porque abrange itens de necessidade diária e flutuações aqui podem refletir mudanças no poder de compra das famílias. Artigos farmacêuticos registrou uma queda de 1,2% no comparativo mensal e um aumento de 0,8% no anual. Esse setor continua a mostrar uma tendência de queda, mesmo com níveis superiores ao de 2023. No entanto, a alta no comparativo anual mostra que a demanda por produtos farmacêuticos ainda é forte. Móveis e eletrodomésticos registrou uma alta de 1,2% no comparativo mensal e 4,4% no anual, completando quatro meses seguidos de alta. Esse setor é fortemente sensível ao crédito e a alta pode estar relacionada a promoções e condições de financiamento atraentes oferecidas pelos varejistas. A demanda por móveis e eletrodomésticos geralmente aumenta, com condições econômicas mais estáveis. Já o segmento de livros, jornais, revistas e papelaria apresentou um desempenho positivo em julho, com uma alta de 0,5% no comparativo mensal. No seu comparativo anual, o segmento teve uma alta de 2,8%. Esses números indicam uma recuperação e um crescimento consistente, refletindo uma demanda crescente por materiais educacionais e de leitura, o que pode sugerir uma tendência positiva para o setor no próximo período. Agora que analisamos as principais flutuações entre os segmentos do varejo, vamos entender como tem sido o desempenho por estados no Brasil? Separei aqui alguns destaques regionais para analisarmos. Os estados do Amazonas e Roraima se destacaram positivamente, com crescimentos anuais de 9,3% e 8,6%, respectivamente. Esses estados, especialmente na região norte, parecem estar se beneficiando de um aumento de atividade econômica local e melhorias na infraestrutura. O Rio Grande do Sul apresentou uma alta de 4,3%, indicando uma recuperação após desafios climáticos no início do ano, possivelmente impulsionada por uma demanda reprimida e uma recuperação da economia local. Enquanto Amazonas e Roraima se destacaram positivamente, Rondônia, também na região norte, teve o pior resultado do mês, com uma queda de 11,5%. Outros resultados negativos que se destacaram foram as quedas registradas em Tocantins, 6,7%, e no Acre, 5,8%. Além disso, as regiões Sudeste e Centro-Oeste registraram queda no volume de vendas em todos os estados. Tendência é essa que já vem se repetindo nos últimos meses. Esses dados reforçam a importância de olhar para o desempenho setorial e regional de forma integrada. Enquanto algumas regiões e setores estão se recuperando, outras ainda enfrentam desafios significativos. E o que podemos esperar para os próximos meses? A estabilidade observada no primeiro semestre nos dá uma base sólida, mas as oscilações setoriais e a manutenção dos juros altos indicam que há muita incerteza no horizonte. É importante acompanhar de perto os próximos resultados para entender melhor as tendências do mercado. Esses dados são essenciais para que você se mantenha informado sobre as tendências do mercado e tome decisões mais embasadas sobre o varejo. Não importa se você é um empreendedor, investidor ou um consumidor que esteja buscando melhores oportunidades. Para isso, continue acompanhando o nosso canal para mais análises e informações sobre o setor financeiro. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para não perder nenhum conteúdo. E já se inscreve no canal, dê o seu like e ative o sininho. Ah, e se você quiser saber mais sobre os resultados do varejo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o dashboard Stone Varejo e para o relatório completo que serviu de base para esse roteiro. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo Propag News. Tchau!